Olá pessoal, aqui Solange de volta com mais uma videoaula de PSP, também conhecida como Pantshop Pro. Hoje nós vamos criar um trabalhinho que vai usar um efeito de um plug muito legal do PSP. Eu citei o exemplo da aulinha que iríamos fazer na videoaula anterior. Então nós vamos começar abrindo o programa, PSP 7, é o que eu estou usando como sempre. Vamos criar uma nova imagem, 500 por 500 transparente e vamos procurar o nosso Tube. Aqui em Browse eu vou usar esse Tube dessa menina aqui, inclusive vou estar disponibilizando o link desse Tube abaixo da videoaula. O material que formos usar aqui eu vou estar disponibilizando para vocês abaixo da videoaula. Se quiserem usar o mesmo material, fique à vontade. Então agora aqui eu vou, na lei da menininha, vou copiar, né? Copia, sempre o lado direito do mouse, venho na imagem transparente, né? E vou colocar, colar ela hoje como uma nova seleção. Olha, liga o selector. select porque aí, ó, eu não vou criar um, não vou estar criando uma segunda leia abaixo da menininha, não. Vai ser, é só a leia com a menininha mesmo. Então vamos tirar a seleção. Olha, select none ou CTRLD. A minha imagem ficou grande, né? Como sempre. Eu vou fechar meu Tube, não vou usar mais. E eu vou aqui diminuir a imagem do Tube, para não ficar desproporcional com o meu trabalho. Eu preciso de espaço para escrever o texto, né? Então vou imagem, aqui, ó. Olha, inglês eu não sei falar, né, pessoal? Mas não é, como eu já disse, não é aula de inglês, né? Então eu dispenso as críticas, porque a aula é de PSP. Porque tem pessoas que costumam criticar muito o inglês, né, dos outros que eu já vi em videoaula. Mas eu acho isso bem, que isso não é correto, porque como não é aula de inglês, as pessoas não têm que ficar cobrando, né? Isso do que estão ensinando. Então olha aqui. Nós vamos dar um resize na imagem. Nós vamos marcar essa aqui em porcentagem. E vamos diminuir. No meu caso, se for usar esse Tube dessa menininha, o ideal é 80%. Mas se for usar outro Tube, eu não sei que tamanho vai ser seu Tube, então você vai medindo aí a porcentagem, vai diminuindo, né? A medida, você vai vendo como que fica aí no seu trabalhinho aí, o espaço que você vai ter para escrever seu nome. Então aqui resize all layer é desmarcado, né? Vamos dar ok, porque se a gente marcar, como eu disse, estou sempre dizendo, vai diminuir as duas layers, eu só quero diminuir o Tube, né? Então ok, pronto. Vou aqui effect sharpen, sharpen, porque para voltar ao brilho, quem mais perdeu? Então aqui agora, por enquanto eu vou deixar o Tube assim. Depois eu vou dar um efeito nele, mas vamos primeiro para o texto. Eu vou criar uma nova layer. New raster layer. Então ok. E vou pegar a ferramenta Sharp, porque eu quero dar um efeito mais legal nesse trabalhinho. Eu vou escrever, começar escrevendo um texto em círculo, né? Então eu vou aqui em Chaps, né? Preseto de Chaps. Aqui abre a janelinha dele, ó. E você vai escolher, aqui é esse Sharp aqui, Elipse, né? E deixar essas opções aqui marcado, como sempre. E nós vamos fazer o círculo em volta da menininha. Pronto, feito o círculo. Você vai escolher uma cor do Tube, vim aqui nesse contra-gotas aqui, ó, drop. E como eu já havia ensinado antes, você vai aqui escolhendo uma cor, né? Que você vai querer usar para o texto. Da menininha, da menininha. Eu já tenho o meu escolhido ali, não vou escolher. O background já tem a cor do Tube. Aí você vai deixar aqui o foreground fechado, nulo. Escolhe a sua cor, vem aqui no texto, né? Na letra A. E clica aqui, né? Acima desse círculo. No meio aqui, mais ou menos. Clica com o lado esquerdo. E vamos escrever nosso texto. Vou chegar mais para cá. Eu sempre esqueço disso, né? Preciso enxergar o texto ali. Então, agora eu vou usar... Eu estou usando essa fonte, Shopping Script. Se não me engano, eu já deixei ela disponível em uma videoaula aí. No link, não sei se foi a videoaula anterior, mas uma das minhas videoaulas tem o link dessa fonte. Mas se você não encontrar, é fácil achar ela na internet. É só você pesquisar. Aqui eu vou deixar essa fonte. Texto centralizado, né? Vou deixar em negrito e fluático, antes, aliás, marcado. Vou começar escrevendo o meu texto. E eu vou olhar o tamanho aqui, que eu quero. O tamanho que vai ficar legal. Eu vou analisando aqui. Eu posso digitar aqui o tamanho, apagar. Se não tiver a opção do tamanho que eu quero ali, eu vou... Olha, eu vou analisar como vai ficar mais legal. Tá? E vou descobrindo aqui. Ainda não gostei do tamanho. Pronto, vou deixar o tamanho 38. Tá legal assim. Então, eu usei o tamanho 38. Dou ok. Venho aqui. Ó, nessa lei aqui do círculo. Então, a gente clica na lei do círculo aí. E lá, direito do mouse, delete. Ok. Agora, vamos tirar a seleção do nome. Pronto. Vamos tornar... A clicar sobre a imagem aqui, vai abrir janelinha do texto. E vamos completar o nosso texto. Está pronto o meu texto. Agora, eu vou aplicar um efeito nesse texto. É um plug. Eu vou aplicar o efeito de um plug. Fica bem legal aqui. Eu vou em Plug Filters. E vou usar... Olha... Esse CAND4000, né? É CAND4000. E eu vou usar aqui a opção aqui dele. Gradiente Glow. Esse aqui. Não sei falar, né, gente? Mas dá pra ver aí como que é o nome dele, né? Então, aqui vai abrir janelinha com... Do efeito. Aqui são os modelos dos efeitos, né? Mas você pode deixar do jeito que já abre a janelinha aí. Fica mais legal. Aqui você vai escolher as cores que quer que fique em volta do texto. Olha. Se você clicar aqui no branco, ó. E clicar aqui nessa cor, vai ter... Olha, uma das cores que está no tube, né? E você pode ir mudando. Ver o que vai ficar mais legal. Eu vou clicar aqui nesse rosa mais forte. Abri a janela das cores, né? Vou colocar um branco, ó. Ficou bem melhor, né? Então, eu vou deixar aqui nessa primeira latinha de tinta aqui, ó. Eu vou deixar uma cor do tube que já aparece aí a opção aí, ó. Vou deixar essa cor clarinha e de cá na outra latinha eu cliquei sobre ela. E cliquei aqui nessa janelinha de cores, né? E abriu e eu escolhi o branco. Então, aqui vem o tamanho, né? A largura do seu efeito aqui, ó. Aumentando. Ele vai aumentando, né? Olha. Quanto mais você aumenta, mais ela aumenta. Mas não fica legal. Você tem que ver um tamanho que vai ficar bem legal pro seu trabalho aí, ó. Eu quero um bem mais suave, ó. Então, eu usei 11.28. É só mudei aqui o primeiro, ó. Então, eu dou OK. Tá aí meu efeito. Vou ajeitar o meu texto aqui na ferramenta mover. Pronto. Vou dar uma ajeitada nele, fica melhor aqui. E vou aqui, agora, eu vou clicar na imagem, na layer de baixo, que é do meu tube. E vou aplicar um drop shadow. Efeito 3D, drop shadow. Então, eu vou começar aplicando. Vertical, 2 horizontal, menos 2. Opacidade 30, blue, 5. Então, agora, eu vou inverter os valores. Efeito 3D, drop shadow. Então, vamos inverter os valores. Menos 2, vertical, não é? E 2 horizontal. O resto deixa como está, OK. Então, o efeito drop shadow. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar... Nós vamos ler, merge. Primeiro, vamos unir essa lei. Merge ao. OK. Agora, nós vamos colocar uma borda nesse trabalhinho. Mas, eu vou tirar primeiro um pouco do excesso. Recortar só um pouco, que eu vou colocar uma borda ainda. Então, eu vou dar uma recortada mais ou menos assim. E vou colocar uma borda nele. Eu vou em layer, new raster layer. OK. Venho na ferramenta do baltinho, flor de fio, o F do seu teclado. Já tenho a cor aqui, do tube. Que vai ficar legal para a borda. Do background, vou clicar com o lado direito do mouse sobre a imagem. Pronto. Então, agora eu vou aqui. Em select. Select all. E select. Vamos aqui nessa opção, modifica o contract. E, desce. Então, agora, delete. Aperta a tecla, delete, né? Do seu teclado aí. Pronto. Está feita a nossa borda. E nós vamos selecionar agora essa borda, para dar um efeito nela. Então, eu vou aqui, select. Inverte. Então, aí ó. Podemos ver que está selecionada só a borda. Que a gente acabou de criar. Então, eu vou aqui, effect. 3D. Inner Bevel. E nós vamos deixar desse jeito aqui, ó. Esse aqui é a segunda, né? Escolha aqui, a segunda opção. Nesse janelinho aqui. É o segundo. Aqui no primeiro aqui é 5. Nesse quadradinho, 19. Nesse terceiro aqui, menos 5. No último aqui é 11. De K, 7. Ângulo 287. Que é o ângulo aqui. Pode deixar essa cor branca aí. Intensidade de 50, elevação 30. Então, dá ok. Olha, criamos a nossa borda. Um efeito bem legal na nossa borda. Tira a seleção. Tiramos a seleção. Eu agora vou, como sempre, né? Carimbar a minha marca d'água. Lane, New Raster Layer. Ok. Victory Tube. Tá aqui minha marca d'água. Vou mover ela onde eu quiser que ela fique. Pronto. Tá aí minha assinatura. Então, eu vou levar essa imagem para o programa Animation. Eu vou copiar aqui, lado... Não precisamos unir as layers, não. Porque a gente vai copiá-la com o Merge. Então, lado direito do mouse. Copio Merge. Vamos aqui abrir o programa, né? Aqui, Software Products. Anime Shop. Abriu o programa. Vamos colar na área de trabalho com uma nova animação. Agora, nós vamos fazer como... Como fizemos, né? Na videoaula anterior. Nós vamos usar GIF. Colocar GIF aqui para dar um efeito legal. Nós vamos usar GIF de Floatis. Que são as mini GIFs bem legais. Que dão um efeito bem chique nos trabalhinhos. Mas, eu vou... Eu vou estar colocando o Floatis usado aqui. Também, o link que eu vou colocar disponível abaixo da videoaula, tá? Para quem quiser pegar aí, fica com vontade. Então, aqui eu vou em Open. E vou procurar a minha GIF. Meu Floatis. Aqui já está na minha pasta Floatis. Eu vou abrir esse Floatis aqui. Que é o que eu vou estar colocando aí para download. Da borboletinha. Esse Floatis tem... Vamos ver aqui quantas framas. Dezoito framas. A gente pode... Nós podemos ver por essa letra F aí, como eu havia ensinado, né? Então, nós temos dezoito framas. E nós vamos fazer selecionar... Vamos aqui nessa opção Edit Select All, né? Primeiro tem que estar clicado aqui no primeiro quadradinho, senão não dá certo. Ou, clicando nesse quadradinho, como eu havia ensinado, né? Indo no último. Segurando o Shift e clicando. Voltando para o primeiro. Deixando ele selecionado. Então, temos dezoito framas. Vamos ter que duplicar a imagem, né? Essa nossa imagem que nós trabalhamos em dezoito, né? Tem que ter dezoito framas também. Então, nós vamos clicando aqui em Duplicate. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Né? Quatro. E vamos ver aqui, ó. Cinco. Cinco vezes que eu cliquei, se tornaram... Duplicou, se fizeram dezessete framas. Então, eu preciso de dezoito. Aí, eu clico só na última. E vou aqui de novo, mais uma vez. Pronto. Tenho dezoito framas, né? Da menininha. Então, nós vamos aqui na primeira frama. Da menininha. Seleciona. E vamos até o fim. Segurando shift. Pronto. Selecionada, né? O nosso trabalhinho aqui também. Voltamos para a lei do Float. Vamos diminuir. Colocar aqui, ó. A gente viu o que a gente vai fazer aqui. Para onde a gente vai arrastar. Vou só ajeitando aqui, viu, pessoal? Agora, a gente vai aqui nessa opção aqui. Propagate Paste. Clica sobre ela. Tem que estar marcada. Vamos aqui na imagem da GIF. Então, segura com o lado esquerdo do mouse sobre ela. Clica e segura. Não solta. E arrasta para onde você quer a sua GIF. Eu vou colocar aqui. Olha. Agora, vamos ver aqui, ó. Envie como ela ficou. Olha. Vai ficar mais legal. Você pode repetir o efeito. O que a gente faz? É a esquina da borboleta só. Dá undo. Nessa seta aqui. Undo. Vamos fazer o que a gente fez aqui. Ela continua selecionada. Então, é desse jeito que tem que ficar. Voltamos aqui, né? Vou ajeitar aqui para a minha, né? Do jeito que eu preciso. Então, nós vamos pegar ela de novo. Segurando, né? Com o lado esquerdo do mouse. E vamos colocar onde a gente achar melhor. Eu vou colocar aqui assim, ó. E vou ver como ficou. Olha como ficou legal o trabalho, ó. Achei que ficou bem legal mesmo. Bem bacana. Então, vamos ver o movimento da borboleta, né? A gente tem que pôr a mesma velocidade. Fica legal. Qual a velocidade da borboleta? Da GIF do borboleta? Desse flats. A velocidade desse GIF é 8, né? Podemos ver aqui no D. A letra D. D8. Então, vamos colocar a mesma velocidade aqui. Essa nossa, ela já vem com 10. Então, deixa selecionado do jeito que está. Lado direito do mouse. From propriedade aqui, ó. E vamos apagar aqui e colocar o 8. Ok? Pronto. Ela está com a mesma velocidade que ela estava antes. Olha. Ficou bem legal, né? Então, agora é só salvar nosso trabalhinho, pessoal. Vamos aqui. Saviás. Né? Save. Não sei como fala, né, gente? Não vou me preocupar com o inglês, não. Estou mostrando aí. Vocês estão vendo como é que faz aí, né? Então, aqui agora eu vou dar o nome, né? Na minha GIF. Vou dar um nome qualquer aqui. Pronto. Avançar. Avançar. Concluir. Pronto. Ok. Né? Está pronto o nosso trabalhinho. E está aí a nossa GIF, pessoal. Trabalhinho feito com Floatis, né? E o efeito Glow lá no PSP. Ficou um trabalhinho bem legal. Nós usamos o... Escrevemos o texto em círculo, né? Colocamos o plug e a GIF do Floatis. Então, fica um trabalhinho bem legal. Espero que... Por hoje é só, né, pessoal? Espero que gostem, né? E desculpem os erros, né? E espero que tenha dado para entender, ler bem aí o trabalho, como que se faz. E vocês possam clicar aí no joinha, né? E deixar o comentário e se inscrever no canal aí. Porque assim, né? Eu vou colocando mais e mais videoaulas, né? Eu vou aperfeiçoando elas cada vez mais. Por enquanto, nós estamos fazendo trabalhinhos mais simples, né? Esses são considerados trabalhos mais simples. Nós vamos começar mais à frente, né? A fazer uns trabalhos mais... Bem mais avançados. Vamos trabalhar com o Scraps, com... Eu pretendo ensinar vocês a criarem um template, né? Um template para blog. Aí nós vamos trabalhar também com isso. Criar as imagens para ele. Então, isso tudo mais à frente, né? Nós vamos aperfeiçoando, avançando, né? À medida que for acontecendo as videoaulas, eu vou melhorando cada vez mais. Então, muito obrigada, pessoal. E é só isso. Até a próxima videoaula. Tchau.